Olá, muito boa noite para você que nos assiste na sua casa, nas redes sociais, na tela da Record TV. Estamos chegando com Cidade Alerta para finalizar o seu dia com muita informação nesta terça-feira. Eu sou Larissa Dorgante e faço companhia até as 18 horas e 55 minutos. E você confere na tela do Cidade Alerta de hoje. Ainda de acordo com os bombeiros, as duas vítimas estão bem e foram levadas para o Hospital São Lucas. A dupla se aproveitou da distração das vítimas para pegar os celulares. Tudo isso e muito mais é a partir de agora na tela do Cidade Alerta. E o que é notícia no estado de Mato Grosso, você encontra no site momentomt.com.br. Acesse agora mesmo e se mantenha informado a todo instante. A repórter Raíssa Ávila traz para nós as principais notícias desta terça-feira. Acesse primeiro把它 dormir e ver figured out das vítimas do Cidade Alerta. V alegando umaτη e terça-feira.